Olá, malta! Bem-vindos a mais um Saio de Corneia TV. O meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos um carro que já não é propriamente a maior novidade do mercado. Já sei há tanto tempo, vocês a esta altura já sabem mais do carro do que propriamente eu. Ainda assim, quando eu fiz agora aqui os ensaios de alguns carros de tração dianteira que eu disse que eram muito bons, vocês só disseram, é pá, experimenta o Type R e depois falamos. E agora vamos experimentar o Type R e ver se realmente é tudo aquilo que eles diziam sobre a extração dianteira. Vamos conhecê-lo? Eu vou conhecê-lo, vocês vão salver mais um vídeo, está bem? Vamos lá! Antes de começar, não podemos deixar de falar desta asa, que é gigante! Vocês já viram tudo bem desta asa? Esta asa diz, Type R! Type R! Type R! Não dá para enganar. Não, vocês veem um Civic na estrada, não têm como enganar que não é um Type R. Ainda assim, é tão grande, tão grande, tão grande, que não estorba a visibilidade traseira através do vidro. Lá dentro, não se vê asa absolutamente nenhuma. É melhor conduzir um bocadinho, não é? Vamos conduzir um bocadinho. Bora! Obrigado! Obrigado! Para ir buscar 15% de desconto com o código CARLINE TV na Petrolhard. Portanto, fica à dica, pode ser útil ou não. Agora, andamento aqui deste nino. Está a subir? Está a uma segunda? Está a power? Toma! Anda de caraças este nino. Vocês não têm ideia do que é que são estes 320cv aqui a puxar, vítima deste VTEC Turbo com 2 litros de cilindrada e que tem basicamente 400Nm de força. Eu me estou a cuspir um bocadinho da excitação que pode ser este carro. Toda a gente já sabe que este carro faz os recordes todos. É o meu carro mais rápido sempre, tração dianteira, é uma coisa incrível nunca vista. É o melhor carro de sempre da Honda. Vamos lá para uma coisa. Eu não vos vou trazer factos, como sempre, do que é que este carro faz ou não faz. Porque toda a gente já sabe o 0 ou 100, velocidade máxima, essas coisas todas. O que eu vos quero contar é aqui um bocadinho da... Perder aqui um bocadinho de tração no ar, mas na boa. Falta som de escape... Eu sinto que este carro precisava de uma nota presente, sempre ali a fazer... Ou escape, ou motor antigo VTEC. Porque este carro já é turbo, já não é aspirado. Portanto perdemos, já desde a geração anterior, que perdemos aquele som típico do VTEC. Portanto agora não temos som de VTEC. Temos até neste caso menos som silvo de turbo do que tínhamos na geração anterior. Porque eu ouvi-se mesmo... Este... Muito... Ouve-se muito menos. Ouve-se muito menos. Escape atrás? Temos três escapes. O escape do meio, que é o que tem a mais que a versão 1.5 turbo, que tem dois escapes já. A do meio serve, segundo a Honda, para atenuar um bocadinho da ressonância causada pelo este barulho extra que faz estes dois dedos. A Honda, a dizer, quer atenuar um bocadinho o barulho do Type R. Temos três modos de condução. Sport, Confort e o R+, que é o Racing Plus Overnight. O carro quando liga, liga em modo Sport, logo Standard. E portanto depois podemos querer ou mais confortável ou mais o R. O mais R, que é o que eu vou pôr agora, está em mais R. Até mudo aqui um bocadinho a acústica e já faz ponta tacão automática e tudo. Pronto, faz um bocadinho nada mais barulho, mas é muito barulho do motor e pouco entusiasmante. O R+, eu não lhe chamo R+, chamo-lhe R médio mais. É remédio, é remédio, porque não é um R+, tipo... Na geração anterior do... Eu vou comparar, quando estou a comparar, a geração anterior do Type R em R+, é... Tipo... Tome... 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 este é elétrico. Portanto, acabou-se aquelas palhaçadas de andar aqui a puxar o travão de não. O carro é muito suave, faz um ponta tacão, uma pessoa anda aqui... Vamos ver... Nunca me chega a entusiasmar muito, porque o carro anda muito bem, anda demasiado bem, mas não é aquele carro que me está até a deixar louco. Tem ótimas saídas. Consegue pôr a potência bem no chão para uma tração dianteira com 300 cv. Faz um bocadinho de torque se tira na direção. A direção puxa um bocadinho quando vai aqui em esforço, em aceleração. A traseira é muito boa. A traseira roda muito bem. Além deste carro ser uma ótima tração dianteira, ter uma boa frente... Eu acho que ter melhor frente tem melhor traseira ainda. que deixámos de ter aquela suspensão manhosa que tínhamos no FK2. Já temos uma suspensão boa. Eu já tinha falado muito bem desde a nova geração do Civic, no ensaio que fiz do 1000 e do 1500 com o Yuri. O carro comporta-se muito bem. Dá trabalho a conduzir, uma pessoa tem que estar concentrada, mas o feeling está cá todo. Portanto, quando se começa a puxar aqui um bocadinho pelos colarinhos aqui do Type R, temos grande carro, não há dúvida. Eu encaro de borla que este carro faça grandes tempos no Nürburgring, que seja o Nordschleife, nesse caso. Eu acredito nisso tudo, percebo que tem um grande chassi, percebo que este carro em pista deve ser uma cena absolutamente deliciosa. Chega a ser até demasiado bom para a estrada, porque isto dá coça em tudo. Isto não vale a pena estar com coisas. Só para isto. Entretanto, começou a chover um bocadinho e a estrada ficou um bocadinho mais perigosa para este carro. Mas este carro anda nas horas. Isto dá uma coça ali ao i30N que vocês não têm ideia. Dá-me vontade de conduzir. Não. Se calhar lá vão o i30. Lá vão o i30. Eu acho que a Honda... Eu acho que a Honda criou aqui um carro para... Malta muito conservadora. Felizmente, por exemplo, a Honda Portugal fez agora um carro que eu não me conduzi ainda, mas que é uma edição de Tiago Monteiro. Acho que fizeram só uns 8 unidades, ou o que é que foi. E puseram-lhe um escape remos. Portanto, eu acredito que o carro agora faça um bocadinho mais de dor. Eu venho em autostrada, em R+. Olha para mim. Absolutamente descansado. Travões. Travam muito bem. Já levei aqui com uma grande costa nestes travões. E eles travam sempre. Começam a guinchar um bocadinho da temperatura. Mas isso é normal. Caixa. É caixa-onda. Cortinha. Mega-cortinha de curso de alavanca. E mega-cortinha também de relação. Que isto esgota quintas e sextas assim como... Ouvi dizer. Ouvi dizer. E... Todo o feeling do carro. Pedais, embreagem, cortinha. O travão. Eu acho que deve ter pastilhas novas. Porque assim que toco no travão, já há travão. Já está a travar. Agora. Agora vou ser polémico. Tenho que ser polémico. Porque eu acho que este carro está demasiado sensato. Este carro está demasiado sensato. Eu acabei de passar por uma tampa de esgoto com este buraco. Vocês sentiram alguma coisa? Nada. Foi tranquilíssimo. Eu acho que a onda está a tentar fazer um carro para malta idosa. Tipo, o carro tem que ser confortável. Este carro não puxa por mim. Este carro deve estar-me aqui. Como o i30n. Eu estava sempre de zero. Eu inventava desculpas para ir à rua. Ah! Falta-nos um meio litro de leite. Eu vou comprar. Já três litros. Na boa. Ah! Preciso de um pãozinho para comer uma torradinha. Oh pá amor. Eu vou comprar já. Tranquilo. Eu estava sempre de zero para cometer o carro. Eu neste Type-R. Não estou assim maluco para andar com o carro. Se eu deshonesto. Eu se calhar. Agora vou ter com o Yuri e com o Milton. Dois especialistas de carros de performance. Eu vou-lhes perguntar o que é que eles acham desta afirmação que eu estou aqui fazendo. Estou a gravar. Está. Enquanto aparecer. Podes. A questão é. Estás chovendo. Olha aqui. Estás ali. Estás ali. Would you better surprise? Olha, olha agora. Um pouquinho de visão. A questão é. Estão quatro litros dentro de um carro com uma asa gigante a chover a potes. E chove bem. E chove bem. E o que eu quero perguntar estes dois tipos. porque eles já conduziram os dois do Type-F. Aqui... Não, eu estou a andar para a primeira vez e a penura. Eu não é menino, eu não é menino. Eu durante o meu vídeo partei-me dizer que este é capaz de ter sido o Type-R mais conservador da onda de sempre. Porque escape, porque não faz barulho nenhum. Ele tem 3 e faz menos que 1. O barulho do motor não é aquele VTEC que já é turbo, portanto não há... Não há lá! Não há aquele R. Não há o VTEC. E eu acho que ele faz menos turbo do que faz o FK2. Acho sim senhor. Concordo. Este não faz. Concordo. A suspensão em R mais é mega confortável. É mega confortável. Não é mega mas é confortável. Continua confortável. É confortável mas eu não desgosto. Pronto. Estamos a ficar um pouquinho mais de idade. A gente gosta agora de um bocadinho de conforto. Estás a querer dizer que deixou de ser o Type-R dos putos para ser o Type-R dos cotas. Dos homens ou dos cotas. Eu acho... Dos pais. Ele está para me estar em conforto porque eu conduzo um carro de 1977. Isto é um luxo menino. Não está a ver. Portanto... Gosto. Mas quando tu vês com o Type-R estás à espera de vir aqui a saltar a pata... Sim, sim. Mesmo o R não é assim tanto. Mesmo nada. O FK2 é mais. É mais. É a Apicon. Isto é a versão civilizada do FK2. Pois. A conclusão que eu cheguei, se me permitem... Não sei se vais me permitir... Falta ali o travão de mão. Além do travão de mão. Além do travão de mão. Mas o FK2 tinha travão de mão. Não me lembro. Não me lembro. Aquilo que eu acho é que para aquilo que ele acrescenta ao 1500 Turbo, que já anda muito bem... Sim, sim. Anda muito bem mesmo. Eu não posso dizer isso quando testei. Parece só que isto é um 1500 Turbo com um bocadinho mais de Power. Com a Jarda. É pá, assim, tem uma diferença larga em performance. É estas baquês que já vêm desde o teu carro. Acho que são os mesmos baquês de sempre. Do Mega 9. Do Mega 9. São sempre iguais. Agora, aquilo que eu queria perceber é que para vocês já, com o Virocal, se vocês acham que eu estou a ser parvo a dizer isto... Não. Concordo, concordo. Porque ninguém abordou nenhum tempo neste momento. Muito silencioso demais. Não é? Para a Jarda, para a Jarda, que aparentava... Que aparentava... E que tem? E que tem? E que tem uma Taipé? Tem uma Taipé? E Taipé? Que o recordista na Arbinds e Cenas devia fazer... De origem. E o pessoal vai dizer... Ah, mas põe uma linha de escada. É pá, a gente está a falar de carros de origem. É, não estou a falar... E mesmo o próprio motor faltava-lhe aquele... Ah! Faltava um A à frente e um A. Ah! Ah! É aquele termo técnico que é... Ah! Concordo que isto é um Type R menos para meninos e mais... Não é? Mais estatuto. Para os pais dos meninos. Sim. Isto é o carro ideal para o pai que tem um filho de 18 anos que acaba a tirar a carta. Yeah. Chega à casa, não faz barulho, entra no bairro, não é? Yeah. Faz aquele barulho do escape que acorda aos vizinhos todos, guarda o carro na garagem e no dia a seguir a ouvir os vídeos no YouTube no ponte. Meu pai percebe amanhã quando vê que o tanque está na reserva. Ah! Já percebeu que o carro não droveu em casa. É, é, é. Mas falta aquele barulhinho... Mas o que é que falta agora é que a gente encheu o bandulho, temos a ficar morrendo de fome... e aproveitar para o segundo. Vamos embora! Vamos embora! Almoço correu bem aqui cá, malta do aço! E... O que é que aconteceu? Na altura, quando eu gravei o Firefox RS, eu disse-vos que aquilo por 50 mil euros não havia a melhor coisa que aquela para... Vou se calhar pedir ao menino, ao dono, do Fox RS e a ver se ele está disponível para ver, para medir pilas. Vamos... Vamos medir? Vamos lá então! Vamos ter nada limpo. O que é que... Só que por ver a diferença. O dia está de chuva, que está a jogar completamente contra mim, e vamos ver que diferença é que faz um carro de tração dianteira, com 320 cavalos, contra um carro com 350 cavalos, com tração... Ah... Quatro... Não me vai correr... Não me vai correr bem... Vamos experimentar em segunda a 40h, que é para ver se o Civic tem hipótese. para ver se deixamos de lado a questão da tração integral num dia de chuva como este, que é uma porcaria. Portanto... Segunda... 40h... 1... 2... 3... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... Eu... Ele foge ligeiramente ao início... Mas depois... Mas depois... O Type-R começa a ir buscar-lo. É impressionante. Estou aqui a pensar. Isto foi demasiado justo com o Fox. Ou o Fox não tem 350 cavalos... Ou o Type-R não tem 320 cavalos... Eu acho que há uma maneira boa de descobrir isso. Já estão aqui na PKP e o Thiago já esteve ali a pôr umas cintas no FK8. Porque eles vão fugir dali. E... Já montou as coisas. Já está pronto para medir. Vamos ver... Vamos ver... Quantos Pondens tem o FK8. Vamos embora? Vamos então! Pronto! Já acabamos aqui a medição. O Thiago já vai arrumar aqui a tralha dele. Então... Resultados disto... Que foram... Podem ser assim... Um bocadinho também... Enganadores. Pelo gráfico... Pela irregularidade do gráfico... Suspeita-se que o carro está com gasolina 95. Normalmente... É o que o Thiago me estava a dizer... Quando o carro tem gasolina 98... O gráfico é mais contestante. Eu não sei que gasolina que o carro tinha... Porque o carro foi-me entregue pela ONU da Portugal... Aprestecido... Então não tenho maneira... Vou-te perguntar... E se calhar vou pôr aqui... Que gasolina é que o carro afinal tinha... E pode ser já... Podemos especificar a coisa. O carro conseguiu fazer... De potência de motor... 313 cv. Mediamos numa das tentativas... Fizemos duas... Uma perda de potência... Às rodas... Dissipada... De cerca de 61 cv. Mais ou menos... O que é muito bom! Mediu... 440 Nm. Portanto que a onda promete tem 400... Portanto... Supostamente até deu... Um bocadinho mais... Mas... Eu acho que... Este carro... Tem aqui... Com tração dianteira... Poucas perdas... De potência... À roda... Portanto... Chegam bastantes cavalos... Às rodas... E... Para quem é um teso... Como eu... Que não pode andar sempre a meter 98... Com 95... Este carro passa dos 310 cv. Portanto... Só perde... Na teoria... 10 cv... Em relação àquilo que a onda promete... Se meter 98... Não sabemos... Mas pode dar muito mais... Pode dar se calhar... Uns 330... Talvez dê... Talvez dê... Fico no ar... Se calhar quem já fez ensaios de banco... Com o Brasil 98... Que deixem nos comentários... Que eu tenho que ver... Está bem? Então vá! Em jeito de conclusão... Eu gostei muito do carro... Honestamente... O carro é muito bom... É aquilo tudo que a malta... Me dizia que era... E se calhar até um bocadinho mais... Fiquei muito impressionado... Com as capacidades dinâmicas deste carro... Travar-me... Para o motor... O motor puxa muito também... O motor puxa... Entre as 5 e as 7... Parece que tem aqui um VTEC dentro dele... Que... Ainda para precisar de ser turbo... Puxa muito bem... E... Não fiquei desuldido com o carro... Agora... Continuo... A ter um fraquinho pelo i30N... Que é muito pior em tudo... O i30N leva uma abada... Mas uma abada daquelas... Mas eu gosto do... Do rapaz... Engressei com ele... Ele engressou comigo... Criou-se aqui uma química... É difícil também agora estar a combater isso... Agora... Eu acho que este Type R... Tem que ser um bocadinho mais hardcore... Um bocadinho mais intenso... Um bocadinho mais capo... Um bocadinho mais... Mais purista... E está aqui... É demasiado bom... É demasiado bom... Portanto... Espero que tenham gostado... Há um Instagram... Há um Facebook... Há essas coisas todas... E agora... Vou puxar aqui... De uma quarta... Não... Uma terceira melhor... E até para a semana... Vê se a câmera não cai daqui... Tchauzão malta... Aí... Fá... Fá... Pronto... Jā... Obrigado.